Piores lasanhas para se comprar Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo E me siga lá no Instagram, arroba carros com o Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também Então segue lá Vamos para o vídeo então, vem com o Dudu Então pessoal, hoje vamos comentar um pouco mais das piores lasanhas para se comprar E obviamente tem muito carro polêmico no vídeo de hoje O primeiro carro que a gente vai comentar aqui é de um Ford Fusion, mas não é dos novos não Daquele modelo bem antigo lá, da primeira e segunda geração, 2007, 2008, 2006 Daquele modelo que é bem polêmico, você comprar um até os seus 30 mil reais Que é bem acessível, porém é um carrão, uma nave, mas o problema também com o mecânico depois é proporcional Enfim, o Ford Fusion, como eu mencionei, é um carro barato que você adquiriu hoje em dia Bem mais acessível do que era nos anos atrás, porém a manutenção dele, a gente está falando de um motor Que exige uma manutenção especial, automático Então, muita parte elétrica a bordo, muitos componentes, isso resulta também em uma manutenção elevada Tipo, ah, está comprando um carro de 30 mil, tudo certo Mas a manutenção não é de um carro de 30 mil A manutenção é de um carro de 60, 70 E olha, bagrando E muitas vezes, bah, tu compra meio desavisado Achando que está comprando uma nave E é realmente uma nave, muito confortável Muitos equipamentos Mas é muito componente eletrônico a bordo E isso, olha, depois que estraga Vai ter uma dor de cabeça Vai gastar uns pila legal Então, acaba sendo um problema, né Porque muitas vezes tu não conta que vai dar esses BO E acaba acontecendo Infelizmente Outro carro aqui do nosso top 3 Que eu separei aqui É outro carro polêmico É um Lifan Só pelo nome tu já sabe, né Falou Lifan É carro chinês problemático Um Lifan X60 Eu, inclusive, já gravei um X60 Vou deixar aqui nos cards Olha É um ótimo custo-benefício, né Em relação à lista de equipamentos Mas é o mesmo, porém, de todos os outros carros aqui Do nosso top 3 Maltenção Dificuldade de achar peça Da Lifan Vende pouco, né Esses carros É difícil de achar peça Peças caras Problemas de componentes eletrônicos Parte elétrica Motorização até que não, né Mas outros componentes É problemático Tu vai ter dificuldade de achar Então acaba que não compensa, tá Por mais que Ah, é um baita carro É um SUV, né gente Então Um SUV grandão Com motor bacana Tu vai ter um carro Que vai gastar muito Maltenção Vai ficar a maior parte do tempo No mecânico lá E enquanto vai ficar com dor de cabeça Se estressando em casa Só esperando O mecânico ficar feliz Com a conta, né Porque não tem o que fazer Lifan é assim, gente Especialmente A X60 Uma pena O carro é bem interessante Porque tem muito equipamento A bordo Tem versões manuais Quer dizer, desculpa Tem versão manual também Que é melhor Mas mesmo assim Vai ter esses problemas também Antes de falar do último carro Deixa o teu like Pra valorizar o nosso conteúdo Então vamos seguir Pro último carro, né Que é um Outro carro Problemático, né Que é da Sang-Yong Talvez tu nem Conheça nenhum carro É da Sang-Yong Eu já gravei um Corando Mas não é do Corando Que a gente vai falar hoje É de um Sang-Yong Action Olha só Outro SUV Cara Assim, ó É confortável Eu já entrei Em um É bonito Tá Tem gente que acha feio Mas eu acho bonito Mas assim, ó Na parte do conforto Do capricho interno É bem interessante Tá Tu vê que é um carro Que teve sim Uma preocupação Da Sang-Yong Que realmente É uma linha de carros melhores Mais premium, né Entre aspas Só que É um Sang-Yong Action Pra tu achar a peça depois Cara É outro problemão Esses carros Tu consegue encontrar Assim, ó A X60 Por 40 e poucos mil Menos ainda Dependendo do ano O Action também Mais faixa de preço Menos Um pouco mais Então assim, ó É uma pena Uma pena mesmo Porque é um carro Muito bom A SUV Confortável Só que tu não pode Comprar um carro desse Achando que a maltenção É leve Que não é Bem pelo contrário Isso aí vai te falir De um jeito Que tu não conhece Cara Sang-Yong Vendeu pouquíssimo Aqui no Brasil Peças muito caras Dificuldade de achar E a mesma A mesma história Dos carros Aqui se repete Tá Vai gastar com o mecânico Vai ficar um tempo Lá no teu mecânico Ele vai ficar feliz P da vida E tu vai ficar P da vida Então infelizmente Essa é a situação Dos carros aqui Desse nosso top 3 Infelizmente Então obrigado Quem assistiu o vídeo Até aqui Forte abraço pessoal E lembrem Não comprem Nenhum carro Dessa lista De preferência Forte abraço Tchau